Olha lá o painel As vezes passa no lugar Faz um barulho, tipo aqui o passeio Mas aí o sinal abaixa 3, 2, 1 Aí nem compensa não Quando é alto assim a gente cava Nossa, parece que tem um pedaço de pau aqui dentro Tá louco Que isso É uma terra mesmo Olha que quente Olha como é que é colorido que eu falei pra vocês Vermelho Branco, roxo Mais escuro aqui Mais profundo E aí 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 e para ser o que tem um buraco aqui ó E aí é mas é então vamos continuar aí é mais uma e aí e aí e aí a gente conta outro sinal a gente volta e aí e aí e aí e mais um sinalzinho aqui mais de cavalo é só e um pó de ferro aqui ó Vem descendo um barro muito mineralizado, foi um anticocho aqui. Nem sai o bicho, se der já é mais preto é mais pro fundo, mais pro fundo já é mais amarelado, acho que o papel alumínio não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, não. Não, não. Já deu a final do outro lugar mais para baixo aqui também. Vamos lá. E aí, pessoal. É, tá até um buraco no meio. Não dá pra ver, ó. Vários tipos de material misturado. É, tá até um buraco no meio. Só no ácido mesmo pra limpar isso aqui direito. Então, fique ligado aí. Já, já vocês vão ver. Tudo certinho. Até o próximo vídeo. Tô cansado de falar, hein. Tô cansado de tudo. Eu tô aqui umas... Sete horas, mais ou menos. Direto. Mas aí, vamos continuar. Abração a todos. Valeu.